Eu sou mais fissurado nesses aparelhos móveis, então o smartphone para mim é muito mais interessante. E eu vejo muito, eu acho muito interessante pelas tecnologias que envolvem esses smartphones, esses dispositivos. Normalmente, quando eu costumo trocar de aparelho, é pelas novas tecnologias que existem nesse lançamento. No entanto, eu troquei o meu último aparelho pelas tecnologias que envolvem ele, que vêm nele. Então, a questão de enjoar o aparelho também existe e a questão de tecnologia. Mais inovações, então eu fico mais fissurado por isso. Sempre quando está lançando novos aparelhos, novos smartphones, eu já fico louco para querer trocar. Antes de lançar mesmo, já tem rumores, já fico louco para trocar. E a média de lançamento é de seis meses. Os aparelhos top de vinho, a média de lançamento é de seis meses. O aparelho anterior a esse, eu fico indo a média de seis, sete meses, até chegar a esse novo modelo no Brasil. Fui e troquei. Então, é a média de seis meses. Sempre quando eu vou comprar um novo, eu primeiro costumo tentar vender o que eu estou usando, o antigo no caso. Então, eu sempre procuro, é anunciado na internet, nas redes sociais, procuro com meus amigos. Sempre algum está interessado, sempre eu acho bacana. Ver usando, ver que a tecnologia é muito bacana também. Ver os recursos que o aparelho oferece. Então, sempre acaba vendendo muito rápido. E assim que eu vendo esses aparelhos mais antigos, eu compro um novo. Assim que eu consigo vender.